Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos em frente, que atrás vem gente e olha que vem bastante gente. Mas lembre sempre desses detalhes que eu dou a vocês. Faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Eu sei aonde eu quero chegar e com certeza irei chegar. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Olha o esmalte que eu estou usando. É essa cor rosa linda aqui. E sempre tratando bem dela. Que é para ela crescer, que ela continua saindo linda. Ela está linda. Essa daqui não está mais se descascando, virando camada. Ela está lisa, está uniforme. Eu estou usando o meu V-Fique. O V-Fique natural. Isso mesmo, o V-Fique natural. Porque eu tenho o outro, o óleo Cravo da Índia. Mas eu dei um descanso para o óleo. E usando o... E usei a base, a Miracle Nail. Que foi a Maria Cristina que me deu. Como eu sempre falo, eu já fico chorando quando ela acabar. Que é muito boa essa base. Boa mesmo. E por aqui não vende. Isso é importada. E ela não vende por aqui. Se alguém encontrar, fala aí no comentário onde eu posso encontrar aqui no Brasil essa base. Que aí eu irei comprar correndo. E essa cor aqui eu usei. O Amore Mil da Risqué. Da Colotrender. Da linha Colotrender. Amore Mil. Ó. Amore Mil. E por cima. Porque isso aqui é tão clarinho. Mesmo você dando três de mão de esmalte na unha, ela fica clarinho. Não fica esse rosa bonito. Aí o que eu fiz? Coloquei esse Azalea da Lorena. Por cima. Para dar mais brilho. Aí um citilante com um cremoso. Aí ficou essa cor bonita aqui, ó. Tá vendo? Ó que cor. Aí fica um brilho bonito. Ó. Para vocês verem melhor. Tá vendo? E vamos ao principal. Vamos refletir um pouco. Que o esmalte na semana é mais uma desculpa. Para o que realmente nos interessa. Refletir. Pensar. E os meus pensamentos é sempre positivo. É sempre para o lado do bem. Jamais será para o lado do mal. Jamais vou querer pensar o mal. Eu vou querer sempre o bem. Tanto para mim. Quanto para vocês que estão me vendo aí. Ok? Até mesmo. Para essa pessoa que fica fazendo isso nos meus vídeos. Nunca desejo isso para ela. Eu quero isso para ela. Ela vai ter isso aqui também, ó. Muitos, muitos isso. Tá? Então. Vamos ao pensamento do dia. Nem todo dia é bom. Mas existe algo de bom. Todo dia tem. É isso mesmo. Porque tem dia que, olha, a gente fica. O que é que está acontecendo hoje que eu não estou conseguindo nada? Porque o dia está... É aquele dia que a gente diz... Nossa! Acordei do lado esquerdo da cama. Acordei com o pé esquerdo. Não sei do que. O dia que a gente diz que não está com aquela sorte toda. Não é isso? Tudo bem. Mesmo nesse dia, tem um dia... Tem algo bom nele. Sempre vai ter. É porque é para a gente aprender com esse dia que está ruim. É o bom. É isso aí. É a gente aprender com esse dia ruim. Porque todo dia é bom, a gente não vai aprender nunca. Não vai aprender nada. Porque todo dia está bom. Todo dia está mil maravilhas. Olha que mentira. Pode pesquisar nos seus dias. No dia de hoje mesmo. Como foi seu dia? Foi 100%? Foi mil maravilhas? Será? Se foi, você não aprendeu nada. Agora, se foi ruim, algum período do dia foi ruim, vá lá nesse período que você vai aprender alguma coisa. Você vai conseguir aprender alguma coisa. Porque a gente aprende com os erros. A gente aprende com os dias ruins. Porque o dia bom, a gente passa, a gente esquece. A gente nem vai lembrar desse dia tão bom. Então, a gente tem exemplo de dia de festas. Que tem dia de festas que é uma maravilha, né? Mas depois que passa, a gente lembra. Aconteceu isso e isso na festa. Aconteceu aquilo e aquilo na festa. Fulano de tal fez isso e isso na festa que eu não gostei. Ou, tá vendo? Então, não foi 100%. Sempre acontece alguma coisa. Então, é nesse momento que a gente deve aprender. É esse algo de bom que existe nesse dia. Ok? Então, a reflexão é isso. Nem todo dia é bom. Mas, existe algo de bom nesse dia. Ah, tem. Tem sim. Sempre tem algo de bom nesse dia ruim. Que é pra você aprender com ele. Ok? Então, aprenda com os seus dias. Dias bons, dias ruins. Principalmente com os ruins. Aprenda com ele. Que é pra não ter mais dias ruins. E a gente sempre aprende com os erros. Ok? Beijo. Não esquece do teu joinha. Me ajuda. Ó. O teu joinha é muito bom. É muito bom. E me ajuda muito. Ok? Beijo a todos. E se inscreve no meu canal. Ok? Quero ver aonde eu vou chegar. Aonde vocês vão me ajudar a chegar. É. Porque eu sei aonde eu quero chegar. Mas eu quero a ajuda de vocês. Eu preciso da tua ajuda. E vocês me deixam, ó. Muito feliz. Com o joinha de vocês. Beijo. E, ó. O joinha sempre. Sempre, sempre, sempre. Beijos. E aprenda com os seus erros no dia a dia.